Ontem Eu fui pro forró, furei o couro com ela, furei o couro com essa menina, dancei demais e acabei furando o couro, furando o couro do solado da botina. Eu fui pro forró, furei o couro do solado da botina. Ela é só ouro, o camarada tem que ser duro na queda Pois ela é dança e dança até furar o couro Eu fui pro forró, furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dança demais e acabei furando o couro Furando o couro do solado da butina Eu fui pro forró, furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dança demais e acabei furando o couro Furando o couro do solado da butina Dança demais e acabei furando o couro Furando o couro do solado da butina